Música 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 Amores do meu coração, e eu cheguei chegando com mais um Netsis Tudo bem com vocês? Gente, sejam bem vindos aqui no meu canal Deixa eu falar pra vocês, hoje eu estou trazendo Um vídeo de resenha De uma máscara da Plankton E eu estou falando dessa máscara aqui, olha Creminho da hora Não é um lançamento A gente sabe que, a maioria Que sabe que essa máscara Ela já é de tradição Da Plankton, mas eu nunca Havia testado, e nem trago Resenha aqui pra vocês, pra falar um pouquinho A minha opinião, o que eu acho dela Se vale a pena, se ela é uma máscara Boa, eu também estou doida pra Testar o Botox da Plankton Ainda não tive chance, nem oportunidade Eu estava no processo de recuperar O meu cabelo, então não podia estar testando Qualquer outro tipo de química Mas é assim, é um plano futuro Aí pro canal Então eu já começo esse vídeo Pedindo o seu like aqui Senta esse dedo no like, meu amor Clica nessa mãozinha pra cima É a única maneira que você tem De fortalecer e ajudar esse canal E também se inscreve, é claro Clica em inscrever-se debaixo do vídeo Pra você não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal, tá bom? Sempre a partir das 5 Bom, vamos lá Essa máscara aqui Ela vem dizendo ser Uma máscara de restauração Ou seja, um creme restaurador Pra cabelos danificados Eu vim testando ela E vamos pro passo a passo Deixa eu pegar minha folha aqui Calma no chão, gente Porque eu sou dessa Eu anoto tudo pra mim não esquecer Ou não esquecer quase nada, né? Então vamos lá Eu lavei o meu cabelo Duas vezes com o shampoo E logo após eu vim aplicando O creminho da hora 3 minutos Ela logo na embalagem dela Já vai dizendo que ela É uma máscara que promete Nutrição, brilho, vida E é uma máscara livre de sulfato e parabeno Embora ela seja uma máscara livre de sulfato e parabeno Não significa que ela seja liberada, tá bom? Ela é uma máscara que vem aí O óleo de maracujá na sua composição E também manga E vem a parafina líquida Portanto, ela não é liberada Na composição dela, gente Falando muito sinceramente com vocês Eu não vi nada demais Não tem nada além disso Tem, claro, tem aí, né? Gente, eu ia falar os fatores Que ajudam aí a condicionar o cabelo Mas basicamente a composição dela É parafina líquida O óleo de maracujá E a manga na sua composição Ela tem efeito teia Gente, um teia maravilhoso É aquele tipo de máscara que você vai amar Você vai se apaixonar de enluvar o seu cabelo com ela Porque ela derrete o cabelo Ela deixa o cabelo numa Emoliência maravilhosa Dá vontade de você ficar passando a mão no seu cabelo ali Para sempre E não espuma no cabelo O que eu mais gosto dela é o cheiro O cheirinho dela Ela tem um cheiro cítrico Mais adocicado, sabe? Não chega a ser um cítrico frutal É mais um cítrico Adocicado É um cheiro que fica no cabelo O tempo de pausa dela já vem dizendo aqui Três minutos Mas eu não deixei três minutos Porque três minutos é só o tempo que eu levo Para enluvar De três a quatro minutos Então eu vim enluvando bem Deixei agir 15 minutos no meu cabelo Gente, eu não consigo Não consigo deixar Um minuto, dois minutos Eu não consigo Eu tento, mas não consigo E vim enxaguando o meu cabelo Passei o levinho Deixei o cabelo secar naturalmente E esse aí É o resultado que vocês estão acompanhando Na tela do seu celular E vamos lá, né, gente? Olha que cabelo Não é a primeira vez que eu uso essa máscara É a terceira vez, se eu não me engano E eu decidi trazer essa resenha para vocês O resultado dela Usando três minutos Quinze minutos Dez minutos Cinco minutos É sempre o mesmo Então, sim Ela cumpre o que ela fala De ter uma ação aí De três minutos no seu cabelo O que que eu percebi, gente? Primeira coisa Alinhamento total Eu sinto que ela dá um alinhamento Olha Sabe aquele estado de liso Lisérrimo? É exatamente isso Parece Que tem química Não tem, gente Presta atenção aí Não tem química nela Mas ela é uma máscara Bem, bem mesmo Que tem esses condicionadores Que deixa bem alinhado o cabelo Outra sensação Nutrição Gente, nutrição pura Essa máscara tem uma nutrição pesadíssima Não pesadíssima de ser pelo lado ruim Mas sim pelo fato dela deixar o cabelo espetacular Um brilho incrível Um balanço maravilhoso Aquele aspecto de cabelo que não está ressecado Sem porosidade Sem pontas duplas Outra coisa que eu amei mesmo Foi a definição de ponta que ela dá Eu já usei no cabelo da minha filha Que é cacheado Eu apliquei o produto no cabelo dela E o cabelo dela fica escandalosamente maravilhoso Gente, escandalosamente não existe, né? Mas vamos lá Fica um escândalo Fica maravilhoso Define os cachinhos E no meu caso Define muito as pontas do cabelo Não deixa aquelas pontas duplas É maravilhosa Então sim, é uma máscara que vale a pena A Plankton arrasou com esse lançamento Com esse produtinho deles E eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Qualquer dúvida Vem para os comentários Eu nem vou dizer assim Onde comprar Por quê? Eu recebi esse produto aqui É... No evento EBS A9 Né? De 2019 Que teve um ano passado Então ele é um recebido Eu não comprei Então nem faço ideia de preço Mas eu vou deixar no box de informações Logo aí embaixo Inscrever-se Não tem embaixo do vídeo Tem uma setinha pequenininha Você clica nessa setinha Que tem todas as informações do vídeo As informações do produto Que eu estou trazendo resenha Vale a pena você dar uma conferida Tá bom? Então olha Fiquem com Deus Um beijão nesse coração E até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.